Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a doutora Sônia Kalil, que é terapeuta de adultos e é ela quem atende os pais dos nossos pacientes aqui da clínica. Ela tem uma vasta experiência com desenvolvimento infantil, foi professora da PUC de São Paulo por muitos anos. Então isso faz, ela tem uma bagagem, apesar de ser terapeuta de adultos, isso eu acho muito legal em você, porque você é terapeuta de adultos, só que conhece muito sobre desenvolvimento infantil. E isso faz com que ela consiga entender, empatizar bem com os pais, porque já trabalhou com muitos pais que têm crianças com desenvolvimento típico e também entende quando os pais têm uma criança com desenvolvimento atípico, com ou sem diagnóstico. Conta um pouco pra gente de como é a angústia e esse processo de aceitação das famílias com relação ao autismo. É, geralmente eles não buscam a terapia pra eles, adultos, logo que eles recebem o diagnóstico. É, isso é verdade. Começa a se criar uma angústia, uma dificuldade de entender e de se entender neste processo. Então, logo depois que o tratamento é iniciado, que eles começam a ver que a criança está indo bem, eles começam a se preocupar com eles, com a relação com a família, a mulher com relação ao marido e o marido com relação à mulher. É, o que eu observo muito aqui, vê se faz sentido com a sua experiência, é que quando eles recebem o diagnóstico, eles focam toda a energia. Acaba o resto do mundo, só importa, o desespero é em função daquela criança. E aí esquece de cuidar de si mesmo e das pessoas que estão em volta. E quando a gente fala, calma, tá tudo bem, a gente vai cuidar do seu filho, você pode cuidar de você, eles nem conseguem cogitar essa possibilidade. É, eles acabam vindo para a terapia porque fica tão caótico o funcionamento familiar, que eles precisam de alguém. De um apoio. De um apoio, para falar. É. E esse é o momento de vir para a terapia, trabalhar as angústias, o luto pela expectativa que eles tinham a respeito daquela criança e que agora talvez tenha que ser transformado. Sim. Então, é um espaço importante ou só para o pai ou só para a mãe. A gente está pensando, inclusive, em talvez fazer um grupo de pais para que mais do que uma pessoa possa estar junto e trocar. Com as mesmas experiências, né? Com as mesmas experiências, então essa é uma possibilidade que a gente vai pensar. Eu acho legal porque um entende o outro. E o que eu percebo muito é que depois que passam, então eles juntam toda a energia que eles têm para fazer o tratamento da criança, para entender o que está acontecendo. E depois que o tratamento começa e a criança começa a melhorar, eles deprimem porque eles gastaram tanta energia. Isso. Que não sobra para eles, né? Que não sobra para eles. Não sobra nada para eles. É. E gasta muita energia também pensando coisas, por exemplo, eu preciso achar uma cura, eu vou até a Rússia se precisar para achar um tratamento. Sendo que a gente tem tudo moderno aqui no Brasil. Eu viajo todo mês em busca de tratamento mais moderno. E aqui o trabalho que vocês fazem é maravilhoso. A gente vê o desenvolvimento das crianças. Exato. E aí eles canalizam numa solução mágica. Quando eles percebem que não tem uma solução mágica, eles já estão tão desgastados que eles deprimem. E não só isso. Às vezes tem também uma questão importante para a gente colocar, que é a dificuldade do casal ter a mesma linguagem. A mãe, às vezes, parece que é um pouco mais sensível a tudo que está acontecendo com o seu filho. Os pais tendem a fazer uma negação maior e dizer, não, isso é coisa de menino, está tudo bem. Você está exagerando. 90% das vezes o pai. Então, às vezes, a confusão entre eles é a dificuldade de ter a mesma linguagem. E é importante que eles tenham porque a criança precisa ouvi-los igualmente. Nas mesmas consígnias, nas mesmas orientações, no mesmo tipo de brincadeira, na qualidade do afeto. Tentar quanto mais homogeneizar a relação entre o casal, fica melhor. E, às vezes, tem que tratar também com relação ao restante da família. Os tios, avós, enfim. É difícil, as mães se queixam muito de ninguém as entenderem. As pessoas não entendem o que elas estão falando e não entendem a preocupação delas. Sim. Isso aparece no seu custódio? Aparece totalmente e é uma fala recorrente de algumas mães dizerem, ele não me entende. E ele pode ser. Ele, o marido, pode ser ele. O pai, que é o avô da criança, a avó da criança, tá? Então, às vezes, a mãe fica bastante perdida. Às vezes, até o médico. Às vezes, até o médico. Elas tentam explicar para o médico, para o pediatra e todo mundo ignora. Isso. Não só o pediatra, às vezes o psiquiatra. É. As pessoas não validam o que essas mães estão falando. Então, a terapia é fundamentalmente um espaço para essas mães, esses pais, colocarem as suas dores, as suas angústias. O importante é que esses pais tenham um espaço dentro da terapia para colocar suas angústias, suas dores, seus sofrimentos. Ter que mudar totalmente a expectativa que tinham das crianças. E isso é uma coisa tão importante, tão séria, que a gente vai fazer um outro vídeo só focando em dicas para que esses pais possam pensar na possibilidade deles também se tratarem, deles também buscarem ajuda. É. E principalmente dicas para essas mães, como elas podem fazer para serem ouvidas, para conseguirem explicar melhor para as pessoas o que elas estão sentindo. Porque é muito difícil elas se fazerem entender. Então, o que vocês podem fazer para as pessoas te ouvirem e entenderem o que você está falando? Mas, na sessão de terapia, tem técnicas para amenizar a dor desses pais? Olha, na verdade, não existem técnicas específicas como existem as técnicas para tratar das crianças a nível comportamental. Ok. Porque o que os pais trazem não é comportamento. Eu só penso em técnicas, técnica, técnica. Não é comportamento, é sentimento. É verdade. Então, a gente vai ter que trabalhar com esses sentimentos de frustração, o luto por aquela criança ter sido diagnosticada desta forma, o medo das mães que gestaram esse bebê serem as causadoras do autismo. Até hoje, até hoje, muitos profissionais de saúde ainda colocam a culpa na interação da mãe com o feto. Então, todas essas questões são passíveis de serem trabalhadas, mas não existe uma técnica dizendo o seguinte, a gente vai fazer isso que você vai ter tal resultado. É um espaço de abertura de consciência, de abertura de coração, como é que a gente vai aprender a lidar com essas questões, apesar das adversidades. E das outras questões que vieram decorrentes do autismo, muitas vezes os pais se culpam por não terem começado antes o tratamento. Exatamente. Temem como vai ser o futuro, como eles vão levar para os amigos, para a sociedade, para as amigas que têm filhos típicos. Sim. Tudo isso aparece. É, às vezes, a mãe tem até uma brincadeira que diz o seguinte, que os pais são cegos. E é verdade. Existe uma cegueira nos pais. Em que sentido? Em que sentido? Porque eles estão vendo que tem algo de estranho com o seu filho, mas eles relevam. Eles fazem assim, ah não, acho que não é nada, acho que é coisa da minha cabeça. Aí, às vezes, precisa vir um parente próximo, uma avó, um tio, a madrinha da criança, que diz, olha, você não está percebendo que parece que ele tem uma dificuldade assim, assado, etc. A mãe já viu, mas precisa da outra pessoa para ela dizer, a coisa é séria. Realmente. Eu preciso levar para um médico para saber o que está acontecendo. É, e às vezes até já levou, mas prefere acreditar que não é nada, que com o tempo vai passar, que vai ter uma solução mágica, que de repente a criança desperta, o que é o tempo dela e isso não acontece. Então, esse vídeo é importante, não só para os pais, mas também para as pessoas que estão em dúvida em como se elas falam ou não. Porque muita gente me escreve falando, eu percebo no meu sobrinho, eu percebo no filho da minha amiga sintomas e sinais, como que eu falo para ela. Tá certo. Então, é muito importante que fale sim. Eu não sabia dessa questão de... É uma questão séria e importante. Existe mesmo isso de uma cegueira. Existe mesmo isso de uma cegueira, porque eu estou percebendo, mas eu não quero divulgar o que eu estou percebendo. Nem para mim mesma, né? Nem para mim mesma, nem para o meu marido, nem para os avós. Eu vou ficar na minha só observando. É um mecanismo de defesa? É um mecanismo de defesa. Ah, sim. Entendo também. Se cadastra. Muito bem. Ok. Ótimo. Então, se você gostou desse vídeo, presta atenção no próximo, que vai ser só sobre dicas para as mães se fazerem entender. E fica com a gente. Dá um joinha. Compartilha para ajudar outros pais. Tem muitos pais precisando ouvir isso, precisando de ajuda. E eu acho que terapia para eles é importantíssimo, até porque a criança vai se beneficiar diretamente disso, né? Um beijo então, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.